Bom dia minha galera, mais um dia nos permite o Senhor, aleluia! Olha o que eu falei da janela aberta, janelão aberto para entrar claridade, para o sol entrar direto no criatório. Galera, deixa eu mandar um alô aqui para algumas pessoas aqui, Juliano Lanhara, um abraço meu querido, tamo junto! Rafael Ladeira, tamo junto meu irmão! Tarsísio Malvares, Malvaes! Pablo Oliveira, tem uma galera aqui, Cristiano Santos, Luiz Tiago Montenegro, José Félix, tem mercado, melhor preço, bicho animal galera, olha só, está chegando lá nos Estados Unidos! Um abraço Vitor, tamo junto meu irmão! Trincaferros de São Paulo, criatório Borda da Mata, meu amigo, tamo junto! Juninho do Papacapim, Jefferson Siqueira Coleirista, Rafael Moulin, Rafael Nascimento, Seviliano, César Marques, Criatório RBM, tamo junto meu irmão! Lucas Costa, Beto Lima, Clóvis José, galera! Tem muita gente aí, vamos dar um alô especial aí para o Jonatas, meu parceiro de criatório, Vamos dar um alô aí para a Luiz e o Tijucano, tamo junto meu irmão! Claudenia, tamo aí! Galera, então hoje eu vim aqui mostrar aqui, criatório na muda, não podemos deixar de dar, ó! Sapituba, isso aqui é muito importante, os pássaros estão com bicos meio fragilizados devido a muda, a muda de pena, mas tem muda de bico, então é uma coisa que é super interessante acompanhar o seu pássaro, isso aqui dá muita vitamina para eles, isso aqui no mato eles vivem quase que literalmente, isso aqui é inseto e outros mais, né? Então não deixem de dar isso aqui durante a muda, sapituba na muda é muito importante! Eu dou aqui para os meus, ó, fez isso daqui, ó! Matinho, ó, direto no mato, ó! Matinho, um galho, não precisa botar muita coisa, um galho, um galho! Opa, não cai não que isso vale ouro! Aqui, ó! Um galinho desse, ó! Eu, de manhã, eu entro no criatório, assopro ao piste, vejo como é que está de comida, troco a água, banheira, deixo tomar banho e boto o mato! E retiro a banheira, todo mundo toma o banho? Retiro a banheira! Água pura para eles beberem, estou com elas e eles, né? Só na água pura, tratamento tem que ser... Se você trata 100% durante a reprodução, nesse momento tem que ser 150, 200%! E na reprodução eles estão prontos, estão bem fisicamente, estão tudo bem, ou melhor, tem que estar, né? Então, para chegar bem condicionado tem que ser aqui, ó! Muda! Na hora da muda, o sol, como eu falei no vídeo anterior aí, Quando dá nove e meia, dez horas, nove e meia, dez horas, ele começa a entrar pela janela E ele bate no chão, então vai lá Os raios solares não precisam diretamente estar na gaiola para fazer o efeito Ele precisa entrar no criatório, arejar o criatório Eu tenho uma janela aqui, tem uma janela ali Então, ó, vou dar uma passagem de arzinha devagar Não pode ser muita coisa que também não faz bem para os pássaros Essa corrente de arzinha não é legal, não é legal Muitos pássaros adoecem devido a essas correntes Fortes Então, assim, galera, muda é trato Muda é trato O Facebook está aqui, ó, ninguém diz que esse coleiro vale um real Está aí, ó Mas o coleiro está na muda, está precisando de condição É agora que ele confia no dono Eu vejo amigos falando aí que o coleiro é uma equipe Você e seu coleiro são equipe São uma equipe A hora que ele precisa de você Que ele busca confiança em você É agora que você trata Dá condição para ele Alimenta Eu converso com o meu garoto, falo com ele E tem que ser, é todo dia, todo dia, todo dia Não adianta você tratar um dia e no outro não É todo dia, todo dia Ah, mas o pássaro, ele deve ser de costumes Se você acostumar a comer bem, ele vai comer bem sempre E vai se manter bem, vai legal Se você vai contar dia sim, dia não Pode ser que ele fale para você também Não quero cantar hoje Você não me trata bem todo dia? Hoje também eu não quero cantar E aí? Quem vai fazer ele cantar? Então assim, irmão Período de muda é trato Eu já entrei na primeira fase Eu dei hemoritã Sete dias Eu dou sete dias Uma semana de hemoritã Passa um pouquinho Vou até dez dias Às vezes sim Agora é água pura Completou O bicho está bonito de pena Só que eu dou vitamina Torna a dizer Eu dou aquele aminosol Afarinhada Mas agora já é dia sim, dia não Dia sim, dia não Então ele continua recebendo Uma dose de vitaminas Bem, alimentação balanceada Boa De qualidade Eu dou sapituba hoje Amanhã eu pego um matinho de grama No outro dia eu boto um outro tipo de matinho No outro dia eu não boto nada Só na mistura, afarinhada Deixa o parceirinho bem à vontade Banheira para tomar banho Água para beber Só que eu tiro a banheira agora Porque normalmente eles cagam dentro da banheira E quando vai ver, está bebendo água Que eles cagaram dentro Então não é legal Então a gente não deixa a banheira direto Entendeu? Então assim galera Torneio existe N coisas N critérios Eu vou estar fazendo um estudo aí Sobre pássaro concentrado Para o torneio É muita fêmea Ou é pouca fêmea? Já vou adiantar O que é muito para a gente Pode ser pouco para eles E o que é pouco para a gente Pode ser muito para eles Eu já vi colheiros que Vê fêmea na hora de ir para o torneio Eu vejo colheiros que ficam cinco dias Moram com a fêmea Então isso é um estudo bacana O que eu estava fazendo é um levantamento Com amigos que puxam Grandes puxadores Que deram resultado Não adianta você perguntar Quem não tem resultado Eu vejo pessoas que falam assim Ah, mas fulano tem um colheiro muito bom E isso e aquilo E o que ele ganhou? Nada Eu vejo pessoas como eu Que tem um colheiro muito bom A Torna de Zé Já falei várias vezes O Facebook Muitos de vocês que estão assistindo Esse vídeo aí Poderiam estar puxando E tendo resultado muito Melhores que os meus Porque no meu caso Eu gosto de criar E gosto de participar de torneio Esse ano eu vou tentar Tentar Se o gatilho e o barra mansa Atenderem a necessidade Ele vai galar só Algumas fêmeazinhas Não vou cruzar ele na quinta Na sexta e no sábado Vai pro torneio no domingo Então não vou cruzar Quinta, nem sexta, nem sábado Ele vai cruzar no domingo Quando voltar do torneio Segunda e terça e quarta Mas quinta, sexta e sábado Ele não vai cruzar Entendeu? Então o Facebook vai ter data de cruza Se não tiver fêmea pedindo galo Eu não vou fazer mágica Mas se tiver Eu vou arrastar elas até Domingo, segundo e terça E quarta Quinta, sexta e sábado Descanso, vitamina Repouso O torneio no domingo É assim que eu irei puxar o Facebook esse ano Entendeu? Então assim galera Quero deixar um agradecimento aí Pra todos vocês aí Torno a dizer Sem vocês aqui não seria nada Quer dizer, o criatório existiria Como já existe Se eu for falar da época de Curió Que era aqui De Curió Ecolheira Eu já tenho Vou dizer aí que é desde 2011 2010 Então já tenho nove anos Bem dizer De criatório Assim que eu digo Não é criar pássaro Criar pássaros eu crio Desde os 15 16 anos Criatório aqui Eu tenho desde 2010 Então assim Eu tenho um pouco de experiência no assunto Claro que eu aprendo todo dia um pouco mais E é o ideal É abrir o coração pra aprender Nossa vida é vivendo Aprendendo dia a dia Paciência Calma Esperar a hora certa Tudo vai acontecer De acordo com Nosso papai do céu Sem ele Nada Nada acontece na nossa vida Então assim Eu agradeço aí Todo dia Vocês veem eu falando aí Mais um dia nos permite o Senhor Glórias a Deus Aleluia Sabe por que? Tem gente hoje acamado Tem gente que não acordou Então vamos dar glória a Deus Por estar vivos Com os pássaros Com saúde Vamos tratar deles Vamos dar comida Eu dou gris de mineral Aqui ó Eu dou face ó Eu boto a mistura De alpiste com milho alvo Aí eu boto Um gris de mineral Não é propaganda Mas essa aqui que eu estou dando Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Reino das aves Esse é o que eu estou dando Boiadeiro mineral Auxilindo a digestão dos pássaros Então eu estou dando isso aqui Sendo que esse aqui Eu acrescento farelo de ostra Então eu boto farelo de ostra Mais esse aqui Sacudo e misturo bem E boto em todas as minhas Galhola Isso aqui Aí pro face E pra todas elas Tem alpiste 50 Na média Meio quilo de alpiste puro Eu boto 250 de milho alvo branco E 250 de milho alvo verde Essa é a mistura da minha esfêmea toda E de vez em quando eu dou essa aqui ó Bico de ouro Uma mistura aqui ó 200 gramas Aqui vem milho alvo vermelho Branco Milete Paenço Senha Milho alvo branco Só não vem com alpiste Então eu boto essa mistura aqui De todas as sementes Vem dizer Tu acho que deve ter umas 10 sementes Milho alvo branco Verde Vermelho Milete Paenço Aquele paenço branco Um grandão que tem Tem uma bola aqui Que eu esqueço o nome dela Aqui É pra curio e colher Milho alvo roxo Senha Muita coisa tem aqui dentro Então assim Essa aqui vai no potinho Uma vez ou duas vezes por semana Só que o facebook tem todo dia Facebook barra mansa Tem essa aqui Mais A de alpiste E o alvo E o alvo verde Então assim Trato minha galera É trato Quer resultado? Dá trato pro bicho Se você der trato Ele vai te dar resultado Ele tem qualidade Ele tem trato Qualidade junto com o trato E manejo Resultado? Troféu Resultado do troféu Valeu meu general Desejarei um bom dia pra todos Uma boa noite Que Deus esteja no comando De todas as nossas atitudes Pensamentos Tudo seja Deus no comando Sendo assim 99% de chance de dar certo Claro que os planos de Deus Também inclui dizer não Ele não diz sim Tudo não Tem coisa que ele vai se ocupar Pega um pouquinho Pensa É o que eu desejo a todos vocês Parem Reflita Como vocês estão tratando o pássaro A hora é de puxar Ou a hora é de descansar Isso é coisa que a gente tem que analisar No dia a dia No trato No convívio O passarinho tem que ser tratado Igual um filho E é isso aí É levar pra passear Tá na muda Zero Meu pai meu coelheiro Fica aqui ó Junto com as fêmeas O máximo que eu botei aqui Em Santa Maria É pegar um sol Tomar um banho Todo sábado Eu boto as fêmeas todas Pra tomar um banho de sol O Face Toma no meio de semana E no final de semana Junto com elas No sábado Ele toma hoje Por exemplo Já botei ele ali Uma horinha ali fora Pegou o solzinho De sete horas da manhã Até oito Já guardei Ah mano Tu dá mais tarde Pro Face Que pros outros Face é o xodó O Face é o meu xodó Amo todas elas Mas o xodó É o Facebook Então assim O que eu desejo a vocês É um ótimo dia Vambora Bola pra frente Vida que segue Galera Bom dia a todos E tamo junto Vamos compartilhar Esse vídeo aí Me ajuda a chegar A esses Cem mil inscritos Será? Se for vontade de Deus Vai acontecer Um abraço a todos E um ótimo dia E um ótimo dia E um ótimo dia E um ótimo dia